E aí galera, vai falando e bem-vindos a mais um vídeo de Stoneheart Goblins. E eu tô exatamente onde eu parei o último vídeo, eu gravei um pouco aqui pra testar se ele dava aquelas travadas que deu nos últimos dois vídeos e até agora nada. Então eu acho que vai ficar de boa agora. Deixa eu colocar um timer aqui pra esse vídeo não ficar longo demais, igual já aconteceu antes. Eu acho que ele já terminou de construir aqui, tá só terminando de colocar alguns móveis. Pote saem. Terminou, e aí aqui, como ele é o Earth Master, deixa eu ver qual que é o recurso que mais usa, que eu nem lembro. Pedra, né? Pedra e argila. Vamos colocar pra ele guardar pedra aqui. Pronto. Agora, vamos pegar um pouquinho de glória aqui. O... Ah, vou ter que olhar todas essas notificações aqui. Eu achei que tinha como clicar com o botão direito pra ela sumir, mas não tem. Segura Ctrl não, segura Shift não. Tem que clicar, não tem jeito. Vamos ter que fazer essas notificações sumirem daqui. Ah, eu já tenho 20 aldeões, então eu não vou fazer mais. Vamos pegar mais glória. É... Porque eu não quero sobrecarregar, né? Se sou com 20 e estava travando daquele jeito, imagina se tiver mais. Eu jogava que eu tinha arrancado essas árvores aqui. Vamos arrancar a árvores. Provavelmente o povo vai estar vindo me invadir já já. Eu não sei de onde que eles estão saindo. Até agora eu não achei onde que está o acampamento desses orques. Ó. Agora eles vieram por aqui. Eu já não entendi mais nada. Cadê meus soldados? Está todo mundo num grupo só? Por que tem dois grupos distintos? Bom. Eu estou com uma tossezinha chata. Estou torcendo desesperadamente para não ser Covid. Eu estou em isolamento em casa desde março, mas vai se saber, né? Nas suas idas no mercado, para a farmácia. Vamos, gente. Eu preciso tanto achar um ninho de varandos. Bom, que agora... Bom, pelo menos por enquanto eu não estou precisando nem me preocupar mais com os meus soldados, né? Porque a quantidade de gente brigando é tão grande. Pelo menos eu acho. E o meu Spirit Walker fica curando todo mundo. Bom, vamos ver. Manda construir alguma coisa. O criador do mod me disse que essas casinhas que estão working in progress, A única coisa que acontece com elas é que elas estão sem mobília. Então eu não vou usar mesmo assim, porque eu sou péssimo para mobiliar. Santuário, santuário, santuário tier 2, templo eu já tenho. Vamos fazer esse treasure storage logo. Mas ele tem... Ah, tem bauzinhos. Só um bauzinho. Vamos ver o que vai virar isso aí. O que já está faltando aqui, já? Ah, está faltando esse monte de coisa, mas eles vão ter que fazer. Está faltando pedra também. Pedra, vamos pegar da caverninha aqui. Aqui. O spink aqui estava saindo mais argila do que pedra, né? Então vamos pegar lá de cima de onde estava saindo o carvão. Daqui. Ele veio vender coisa, blá blá blá, não quero nada disso. Mais uma troca de vegetais? Vamos ajudar ele. Vou precisar mandar fazer mais aqueles vegetais lá. Cadê vegetal substituti? Tá. Vamos mandar fazer alguns. E para mandar fazer, eu vou ter que mandar colher esses cagumelo aqui. Vamos dar uma pausa na construção, para poder pegar esses itens. Senão, o nosso xamãzinho não tem como fazer os vegetais. Aí, pronto. Ele me deu ervas. Eu jurava que ele já tinha passado dessa parte. Será que eu deixei de salvar em algum ponto no vídeo anterior? Não, para mim eu parei de gravar e eu salvei. Mas pode ter acontecido. Vocês vão saber me dizer se eu deixei de passar alguma coisa. Eu não vou gravar três vídeos de uma vez. Eu vou gravar só esse. E aí eu vou postar. E para ver se vai ter algum problema na hora de renderizar. Se ele vai ficar todo travado de novo ou não. Depois, eu não sei até onde eu vou com essa série dos goblins. Eu vou... Preciso até perguntar para o criador. Se você ainda estiver assistindo, Bruno. Tem alguma... Uh! Ah, mas ele não é... Ah, ele é sim um dos meus soldados. Vixe! É... Se tem mais campanha dos goblins que é diferente. Ou se a partir daqui a história é igual do resto de... As outras civilizações. Estão pensando até que ponto eu vou jogar com os goblins e... Que hora que eu vou trocar. Entendeu? Porque eu estou pensando em usar outros mods também. Jogar com outras civilizações diferentes. Mais um que está com pouca vida. Alguém vai resgatar o queridão ali? Estão indo. Beleza. Queridão ou queridona, né? Não sei. Está ali. Vixe, xamã ainda. É... Ah, eu não sei. Porque assim, se for a campanha normal... Eu não sei se eu vou até... Aparecer o chefão final e tal. Porque eu nem sei se com 20 cidadãos eu já sobrevivo. Ou se já está na hora de trocar o... O mod. Vai depender de quem está assistindo. Agora para vocês cansarem de goblins, vocês me avisam. Vamos vender umas argilas aqui. Eu não vou precisar de 40. Vamos vender um pouco disso aqui também. Deixa eu ver o que mais. Tinha mobília que eu estava fazendo para vender, mas eu não lembro mais qual era. Ai, meu Deus do céu. Bastante arma para vender. Ah, force shield. Eu mandei fazer ou ele faz parte da... Dessa construção aqui. Ah, eu mandei fazer? Não lembrava disso, não. Tá, como é que funciona? Se eu colocar aqui, os inimigos não conseguem passar para cá? Tipo, eles não passam da escadinha? É isso? Ah, que doido. Enemies can't go through it. É, imagino que seja isso. Se eles tentarem passar para que eles não vão conseguir. Que doido, gente. Vamos deixar eles voltarem a construir. Vambora. Agora eu não sei se eu estou com o meu Earth Master. Estou. Beleza, ele está fazendo uns itens aqui. Já mandei fazer desse? Eu preciso que o Xamã faça o staff do Spirit Walker. Manda fazer um desse. Que aí eu vou poder, com ele, mandar fazer essa paradinha aqui. Eu quero ver quando fizer essa espada, Magma Sword. Manda fazer mais uns desses. Até porque eu não lembro em tudo o que é que usa. Mas é bom deixar de reserva, né? A hora que eu precisar. Ó a cama de argila, que diferente. Vamos lá, gente. Mais uma figura de capuz. A figura encapuzada se aparece, hesita por um momento, antes de finalmente retirar o capuz. É um toeio. Duas longas orelhas saem para fora. A pessoa, coelho. Balançando sua cabeça. Ah, balança um pouco a cabeça enquanto as orelhas se ajeitam. A pessoa me conheceu, me chamam Sasha Lightfoot. Blá, blá, blá. Me desculpa pela enganação, mas era necessário. É a sabia. Seu clã provou-se gracioso e seus jardins saborosos. Muitos da minha espécie não confiam na progenia da cobra, mas eu sinto que nós podemos estender a pata para a amizade. Olá e bem-vindo. Ele vai me dar lanternas. Mas beleza, ainda não é a hora que o coelhinho vem morar com a gente. Vamos. Que desafio. Rufus Girl. Sempre tem esse Rufus Girl. Ele vem vender coisas. Blá, blá, blá. Glória nível 10. Só me pegar mais Glória. Eu já até esqueci o que Glória faz, mas tudo bem. Opa. Droga, foi bati no microfone Glória nível 11. Tá, esse aqui. Por que ele não pode fazer esses itens? Ah, ele precisa de nível. Bom, já que você precisa de nível, eu vou mandar fazer uns desses aqui. Eventualmente a gente pode usar. Vamos mandar arrancar a árvore. Agora eu vou tentar entender o que é isso aqui. Nossa, o tesouro é só um baú. Ok. Eu achei que teria, tipo, vários baús em volta, assim, entendeu? Deve ser pra guardar coisas importantes ali dentro. Eu tenho coisas importantes pra guardar. Vamos acelerar. Achei era, gente. Só pra não perder o costume, vamos... Não, não vou salvar, não. Deixa. Salva depois que o vídeo acabar. Se der problema, eu tô ferrado. Ah, agora a gente aguarda os inimigos aparecerem. Tem que esperar esse... Tem que esperar esse... Esse queridão aqui pegar nível pra fazer isso aqui. Nossa, vai demorar pra ele pegar nível 4. Vamos mandar fazer mais algumas casinhas pra ver se ele pega nível. Vamos mandar fazer umas casinhas normais. Tenda, chamar, center, hut, earthmaster, barrack. Vamos mandar fazer umas dessas, hein? Só pra manter ele ocupado. Ué? Como assim? Tá sem comida? Como assim tá sem comida? Como assim você não tá encontrando comida, meu jovem? Era só que faltava mesmo, né? Bugou? Tá cheio de comida aqui? Eu não mereço isso. Eu não mereço esses bugs, não. Vamos lá, constrói a casinha aí, jovem. Ah, eu tô com sono. Olha o tanto de worker que tem. Vou ter que fazer muito daquelas roupinhas lá de... Quartzmaster. Vamos mandar fazer mais duas. Eu não tô vendo eles trabalhando mesmo. Pra o que mais que vai usar aquela pedrinha? Usando esses dois. Isso aqui. E aí, o que mais? No trono? Tem alguma função nesse trono? Será que mais nada usa aquele... Esses cristalzinhos? Ok. Será que legal? Ele pode destruir decorações e transformar em recursos. Mercador vem vender roupa. Não quero. E aí, o sujeito aqui vai demorar? Passar de nível? Acho que vai. Vamos ver aqui. Pá, pá, pá. Vamos mandar fazer uns desses aqui. Fazer um refeitório pra eles. Mesa feita de cogumelo. Nem terminaram de montar ainda. Já tem gente turmindo aqui. Aí, tá bom. Cadê? Desafio nível 11. Legal que no início do vídeo eu falei que eu tenho soldados. Tem bastante soldados. Carregamento de cristal. Olá, gentis goblins. Como vocês sabem, nós vivemos embaixo da terra e por causa disso nós precisamos de amberstone. Material de muitas... Pesamos ele pra muita coisa. Podem absorver com muitos tipos de energia. A luz do sol é uma delas. Se essas pedras aqui perderam o seu brilho, como podemos ajudar? Carregar eles é simples. Pelo menos coloca em qualquer lugar com o sol ou lua. Luz do sol, luz da lua. E eles vão ganhar energia sozinhas. O único problema é que criaturas costumam ser atraídas para as amberstones à noite. Então se prepare ou tire os cristais quando estiver de noite. Depois que terminar essa lutinha ali, eu vou colocar os cristais. Eu vou colocá-los dentro do campo de força pra ver o que acontece. Se é que eles cabem ali. Cadê? Charging Stones. O que que eu faço aqui? Ah, glória, nível 13. Alguém vai vir colocar ele aqui? A preda? Alguém põe a preda. Eu preciso da preda. Ai gente, que coisa. Ai, obrigado. A noite é pra atrair criaturas, certo? Como é que eu vou saber? Ah, tá porcentagem. Ih, já tá pra acabar o tempo que eu guardei, gravei. O tempo que eu separei para o vídeo. O que terminou de fazer a... Terminou. Vamos fazer um lugar. Pra esse povo se alimentar. Não todos, logicamente, né? Mas... Você tá dançando? O que você tá fazendo? Nossa, eu imagino que deve ter muito item espalhado por aí, ó. De bicho que eu matei e não peguei o item. Lute. Norm Windsor. Não, Windriser. Eu sempre falei Windsor. Né? Tenho quase certeza que eu sempre falei Windsor. Ao invés de falar Windriser. Eu tenho problema. Tenho probleminhas. Tem mais nada pra pegar. Gente. Aí o povo vai usar a mesinha? Ó, eles estão usando a mesinha pra comer. Que é bom, que é bom. O que é que os xamãs estão a fazer? Ah, essa aqui é a coisa do Bonesmith. Não é isso que eu queria. Quero xamãs. Eu tinha dois, não tinha? Eu tô confuso. Vamos mandar fazer comida. Seis. Já tem o forno? Já. Depois vou mandar fazer seis desse. E acabou o tempo. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar de ter sido, sei lá. Não aconteceu muita coisa. Mas eu espero que dessa vez não tenha travado. A gente se vê na próxima, galera. Fala! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho